Mil anos, mil anos é o que pode durar essa estrutura de steel frame aqui atrás de mim. Você quer saber como é que uma estrutura pode durar tanto tempo e por que ela tem essa durabilidade? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo como é que é feita a proteção do nosso aço e por que ele dura tanto tempo, diferentemente das outras estruturas do mercado da construção civil. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como a dama do gesso. Estou no mercado de steel frame já há quase 15 anos, 15 anos fazendo esse tipo de obra. E estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência e conhecimento com você. Se você gosta desse assunto, não deixa de se inscrever aqui no final. Se você já curtiu a ideia desse vídeo, dá aquele likezinho para a gente. E se ficou alguma dúvida no final, não deixa de botar nos comentários. Agora vem comigo que eu vou te explicar passo a passo qual que é o processo de proteção dos perfis de steel frame que a gente utiliza nas nossas obras. Primeiro ponto, você precisa entender o que é galvanização. Galvanização é um processo industrializado em que a gente pega o aço e a gente reveste com zinco. Exatamente. A gente pega a bobina de aço, antes mesmo dela virar um perfil, né? E se você não sabe o que é bobina, é muito interessante. A bobina é um rolo de chapa de aço. Então, literalmente, a gente pega a nossa chapa de aço, que é bem fina, quando a gente trabalha no steel frame, a gente trabalha com espessuras de 0,80 a 0,95, até 1,25 milímetros. E quando a gente fala do mercado de sanção civil, esses são perfis que a gente encontra que são bem chubelos, né? Então, a bobina de aço são essas chapas que a gente tem antes mesmo de virar o perfil e a gente tem aquele rolinho. A gente pega esse rolo de aço e a gente dá um banho de zinco nele. A gente vai desenrolando o rolo, ele vai passando por uma banheira de zinco, aí ele tem um recobrimendo. Aí depois ele passa de outra banheira de zinco, ele tem outro recobrimendo. E esse é um ponto muito importante de você entender, né? A galvanização possui níveis, você possui níveis de galvanização. E o aço que a gente trabalha no steel frame precisa ser um aço que tem a galvanização mínima de 275. Então, o nosso aço no steel, o mínimo que a gente usa é o Z275. Isso quer dizer que são 275 gramas de zinco por metro quadrado na nossa chapa de aço. E um ponto importante que você precisa saber, dependendo da região e da condição climática, da localização, da geografia que você está, esse recobrimento de zinco, ele muda. Ele começa com 275, mas ele pode ir para 300, 350, 400, vai depender muito da sobra. Tudo isso a gente precisa prestar muita atenção para a gente ter os parâmetros certos e alcançar a durabilidade de mil anos. E se por acaso você ficou se perguntando, Helena, mas por que zinco? Não o inox, que o pessoal usa normalmente, o alumínio, né? A gente não tem esquadril de alumínio, a gente tem aqueles equipamentos, aquelas geladeiras de inox que não corrói nunca. Por que que no steel a gente usa o zinco? Isso é importante você entender. O zinco, ele é um material de sacrifício, ou seja, ele se sacrifica em pró de proteger o aço. E é exatamente isso que acontece no steel. Quando a gente tem uma obra de steel frame, né, a gente tem o recobrimento do zinco no nosso perfil, na nossa chapa de aço. E na obra não tem como, perfil arrasta, perfil fura, perfil corta. E aí a gente tem áreas em que o aço ficaria exposto. E aí, como é que a gente faz? A gente precisa pintar? A gente precisa recobrir? Como é que a gente faz isso? É aí que o zinco funciona. O zinco, como é um material de sacrifício, ele faz um processo de cicatrização, que faz aquela área ser recoberta novamente pelo zinco, né, e fazer o aço ficar protegido. Então é dessa forma que o zinco protege o nosso aço e faz a nossa estrutura durar tanto tempo. Falando em durabilidade, aí vem um benefício muito grande que a gente enxerga no steel frame. Por a gente ter um material que é galvanizado, né, que tem a proteção do zinco e tem essa alta durabilidade, a gente tem baixíssimos custos com manutenção. E a chance também de ter algum tipo de manutenção se torna bem menor. Diferentemente da alvenaria que a gente está acostumado. Quantas vezes você vê uma obra de alvenaria que está pronta só, sei lá, 3, 4, 5 anos e ela já precisa de uma reforma completa. No steel frame isso não acontece. Por a gente trabalhar com esse material de alta durabilidade industrializado, você praticamente não precisa fazer nenhum tipo de manutenção ou reforma na sua obra por muito, muito, muito tempo. Se você parar para pensar, quanto de dinheiro você economiza por estar numa casa como essa? E se você está se perguntando também se eu só posso fazer casa com steel frame, você está muito enganado. A gente pode construir hospitais, escolas, clínicas, shoppings, universidades, teatro, casa de show, boate, igreja, tudo quanto é tipo de construção. A gente tem um sistema extremamente flexível, resistente e durável e completamente adaptável para qualquer tipo de projeto. E essa é uma das vantagens do steel frame, você consegue pegar um projeto que não foi pensado para ele e fazer uma adaptação para o sistema construtivo sem nenhum tipo de dificuldade. Repassando então, como eu expliquei, o processo de galvanização, ele é aquele sistema que a gente dá o banho de zinco na nossa bobina, a gente tem níveis de proteção do zinco. Você tem que lembrar quantas gramas de zinco por metro quadrado você tem na sua chapa, né? E é exatamente esse fator que pode fazer a sua obra durar muito, muito, muito tempo. E por último, a gente pode utilizar o steel frame em todos os tipos de obra, independente se é residencial, industrial ou comercial. É muito importante sempre você só analisar em que região está o seu projeto para descobrir qual é a camada correta de zinco que você tem que ter na sua estrutura e fazer ela durar os famosos mil anos que a gente tanto promete e a gente vê nos resultados dos estudos. Agora, se você curtiu esse conteúdo e quer saber mais sobre ela, inclusive algumas obras que a gente já fez, inclusive recentemente a gente entregou uma clínica odontológica lindíssima em Maceió, hein? Do lado da praia. Chuta pra mim, quanto é que você acha que foi o recobrimento do zinco lá? Não deixa de acompanhar o canal. Se você ficou com alguma dúvida ou tem algum ponto que quer compartilhar aqui comigo, coloca nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!